E meu batera, o Luizão falou assim, bicho, sabe quem vai tocar antes do Prisioneiros do São? Falei, não faça ideia, aquela banda que eu lhe falei que tem um cara grandão, velho. Que cara grandão ele... Não, irmão, não, não. Aquela banda que eu te mostrei no Carnaval, no Carnaval desse mesmo ano, não sei se foi 98, foi 97, foi 98. A gente tava em casa, naquela coisa de sonhando um Carnaval, e passou uma tomada de TV com o trio parado na Passa Castro Alves. Na hora foi uma porrada, porque assim, era muito diferente, muito diferente do que rolava de pagodão de El Chan, Terrasco, muito diferente. A forma do cara cantar, a forma da banda tocar, aí impactou, mas a gente não conhecia a banda. Com vocês, a harmonia do samba, negão. O cara entrou assim no palco, a gente ficou assim parado, que porra é essa? A energia era diferente, né? Bicho, a sonoridade era diferente, taça, assim, muito diferente. Ele era super diferente. E daí que eu falei, é minha segunda, é minha segunda visão de cantor. Fora o bicho, é isso. É isso, não tem outra forma de... Porque assim, enquanto o Beto e o Reinaldo tem o balete, as backing vocals, aquela coisa da performance, ele tá sozinho, meu irmão. E a mulherada, meu velho, que não era nem conhecido. Eu não tô dizendo de Vem Neném, não, tô dizendo de muito tempo antes. Porra, uma loucura, aquela loucura, assim, beleza. Primeira vez que eu vi. E aí, passou-se um tempo, a gente foi fazer uma festa no Beleléu, que aí já foi, de fato, a inauguração oficial do Beleléu, e foi sambadeira e harmonia. Caramba. Daí em diante, de fato, foi o que foi, a história tá contada, não tem... Não preciso nem contar a história da harmonia. E aí, eu tive essa história de ver esse cara e falar, bicho, que loucura. Eu tenho uma... Uma experiência muito estranha, naquele momento, depois muito, muito... Como é que eu posso dizer? Bonita de se contar. Naquele momento, foi em 99, esse show. Tô voltando um pouquinho pra explicar. E aí, eu vejo um carro passando. Naquela época, tava muito forte, botar som em carro. Não que não esteja hoje, mas era muito forte. Eu acho que tinha muita gente que tinha fita ou CD, não era nem só CD na época. E aí, passou. Um carro tocando Vem Neném. Altaço, assim, muito alto. Até então, já tava estourando em Salvador, já conheci a banda. Tudo tranquilo. Passou o primeiro. Passou o segundo. O terceiro. O quinto. O décimo. Só tocando Neném. Aquilo me arrepiou. Falei, porra, já foi, velho. Esqueçam. Nem tinha essa gira de esquecer tudo. Já foi, já foi. Já foi. Sucesso, meu irmão. Bateu já na galera, já foi. Pronto. Saí do show. Fiz o rock in here, antigamente saí pela entrada. Quando eu paro ali, que eu paro o carro pra esperar alguém, que é de carona comigo, passa um carro. O carro. Tocando pressão. Aí, porra. O segundo carro tacando pressão. E a mesma cena. Contei mais de dez carros tacando pressão, seguidamente assim. E aquilo me remeteu a essa lembrança do Harmonia. Que eu falei, caramba, a mesma coisa. Um déjà vu total, assim. E pressão, irmão. Eu posso te dizer com toda segurança. Que por mais que hoje a internet, ela proporcione muita coisa, muita exposição. É mais fácil a visibilidade. Mas pressão foi uma, teve uma força que até hoje, esse ano teve a Micareta de Feira que a gente fez. E acredite, a cena completa 20 anos de banda. Ano que vem vai ser o nosso vigésimo carnaval. E eu cheguei na Micareta de Feira, assim, completamente à vontade, porque feira é a nossa casa também e já foram muitas Micaretas, muitas festas legais. Mas, com o nosso repertório, músicas novas e tudo mais, a gente passou por umas oito televisões e seis rádios e a música, a única música pedida na TV e na Rádio dos Camarotes foi Pressão. Rádio dos Camarotes. Obrigado.